Fala rapaziada do nosso canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal. E nesse vídeo aí nós estaremos reagindo ao Benja e aos comentaristas da ESPN Brasil que falaram aí sobre a grande vitória do Fortaleza 3x2 sobre o Flamengo. Praticamente ali no último minuto da partida, o Leão fez o terceiro gol e conseguiu aí três pontos importantíssimos aí na luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Estaremos reagindo aí ao Benja e aos comentaristas da ESPN Brasil. E nesse vídeo aí todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Antes de soltarmos o vídeo aí para a gente estar reagindo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. E nesse vídeo reagindo aí ao pós-jogo da vitória do Leão 3x2 sobre o Flamengo e essa vitória aí leva o Fortaleza aos 34 pontos no Campeonato Brasileiro. Vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Começando mais uns 60 segundos no Benja, que frio aqui em São Paulo. Olha aqui, respeitam o Fortaleza, gente. Respeitam o Fortaleza. Esse time é muito bom. É hoje, sem dúvida alguma, o melhor futebol do norte e do nordeste do Brasil é o Fortaleza. Bem treinado pelo Voivoda, time guerreiro, raçudo, time que joga a bola. E sem falar aquela torcida do Fortaleza no Castelão que é uma coisa impressionante. E o Flamengo é uma coisa que eu venho falando faz tempo. Tem time, tem elenco, mas o Flamengo anda vacilando. É um time que fica muito nervoso, é um time que erra muitos passes. Hoje, Léo Pereira de novo, Thiago Maia no final também, quase. E o Fortaleza massacrou e virou. A defesa do Flamengo, ela não passa segurança para o time, hein? Falando com a gente aqui no Linha de Passe, vamos lá. Nós estamos disputando todas as competições. E a equipe vinha jogando muito bem. Vinha se superando pela falta de alguns atletas. Mas vinha encontrando caminhos, vinha mandando na partida até aquele momento. Com uma pós de bola interessante que fazia com que rodássemos a equipe adversária todo instante. Infiltrássemos de um lado ou do outro. Então, não tem motivos assim para falarmos, o torcedor está apreensivo em razão disso. Não, nós tomamos uma virada por jogadas pontuais. Não foi um desleixo coletivo. Eu acho que é bom que se coloque dessa forma. Acabaram acontecendo sim. E o torcedor pode acreditar que coisas boas vão acontecer. Nós estamos preparados para toda e qualquer situação. E não ficaremos devendo ao nosso torcedor, não. Vocês podem ter certeza que essa equipe vai ainda entregar coisas muito boas até o final do ano. O pé do texto arrasta. Bom, e nós temos aí então as imagens do jogo Fortaleza 3, Flamengo 2. O Pedro, dava para esperar mais do time do Flamengo? Mesmo uma equipe mesclada? Prieto, sendo muito sincero. Eu não estou com a expectativa nas alturas quando o assunto é Flamengo e Campeonato Brasileiro. E não é por hoje. Não é porque perdeu para o Fortaleza. Não é porque só o Gabriel basicamente tentou alguma coisa além dos meninos ali por motivos óbvios. Mas a postura do Flamengo no campeonato, ela veio... Não é que ela ruiu hoje. Algumas rodadas, eu coloco sempre aquele marco que a gente já falou aqui daquele confronto contra o Palmeiras, né? Ela vem mudando. Ela vem mudando. Não tem uma mobilização. Não é um Inter que tenta o resultado e não consegue. É um Fluminense que quer confirmar uma excelente campanha. O Palmeiras buscando o título. A gente está falando de 15 pontos de vantagem. E não está 15 pontos atrás porque o Palmeiras venceu hoje só e o Flamengo deixou de vencer hoje. Isso vem sendo construído e muito bem construído pelo que o Flamengo deixa de fazer. Eu não caio muito nessa do Flamengo desistiu do Brasileiro. Para mim, o Flamengo não conseguiu se manter no Brasileiro. O Flamengo não conseguiu se manter. Ele tentou com o time alternativo. O tal time alternativo vencia. Funcionou. O time alternativo deixou de ser alternativo. Passou a ser um pouco desfigurado. Depois, ele não conseguia manter o titular nas três frentes. E aí teve aquela sequência de quatro semanas de mata-mata. Copa do Brasil, Libertadores, Libertadores, Copa do Brasil. E o resultado não veio. Então, hoje, quando você entra em campo, a viagem, o desgaste. Você está sem Everton Ribeiro, sem Arrascaeta, sem Pedro, você tem só o Gabriel. Você puxa o Gabriel e ele já não é nem um novo exatamente hoje. Aberto para articular. A mobilização não era a mesma. A linha de proteção de uma defesa não funciona. João Gomes, uma atuação ruim. A defesa exposta, vulnerável. A gente sempre lembrava por que o Léo Pereira começou a jogar. Por que o Davi Luiz já não está tão oscilante? Porque havia uma proteção. Quando você deixa de proteger, o Juliá toma cartão, tem gol em cima dele, está suspenso para a próxima rodada. O Davi Luiz toma um drible aí no meio de campo, num lance de gol. Parece uma, sabe, quando um jovem mais veloz passa por um adulto assim, sem tanto condicionamento físico, passa batido. E parece um duelo exatamente de um jogo no Castelão, no Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo veio se desmobilizando ao longo dos jogos. E o Fortaleza é um time em crescimento. O Fortaleza é um time das melhores campanhas no segundo turno. Você brincava que agora não cai mais, apesar da distância ser pequeno, pelo que joga. É um Fortaleza mobilizado. E o Flamengo que ainda não conseguiu nem verbalizar o que ele quer ou deixa de querer no Campeonato Brasileiro. Essa zona cinzenta do Flamengo leva a isso. Você vai tomar uma virada que talvez, mobilizado com as principais peças, você jamais tomaria. O mercado do Flamengo é claro. Faltam três jogos para acabar o ano. Doze, dezenove, vinte e nove. Mas isso é um problema, né? Já foi um problema para muita gente em outros campeonatos, em outras situações. Está apostando tudo. É, porque assim, você não conseguir jogar, você não querer jogar. E não acho que não tenha querido, não tenha desejado. É claro que, apesar de serem três desfalques, não sei se a gente pode considerar pouco três desfalques, a gente está falando de três caras gigantescos. Que mudam, mas mudam o jogo de educação. Everton Ribeiro, Arrascaeta e Pedro. Esses caras mudam completamente qualquer time em que eles joguem como titulares. Principalmente Arrascaeta, mas o Pedro muito também. O Everton Ribeiro vivendo um grande momento. Então, eu acho que tem a falta dos três, evidentemente. E outra. Saem os três e quis o destino. A gente fala do Palmeiras, mas hoje também o Flamengo não tinha alternativas que seriam caras que provavelmente seriam utilizadas. Então, só para citar o Cebolinha e o Marinho, dois caras que seriam certamente alternativas para as ausências e acabaram não tendo à disposição porque estavam suspensos. Então, acho que tem um pouco disso também. Não acho que dentro dos jogadores que tinham, o Flamengo tenha feito um grande jogo. Teve muita posse de bola. Mas se você for ver em número de oportunidades criadas, até mesmo em número de finalizações, o Fortaleza acabou finalizando até mais. De qualquer forma, sim. É o que o Dorival falou. Também não tem que fazer tempestade em relação ao que aconteceu. O Flamengo tem duas finais para disputar. É o favorito para essas decisões ainda. Você pode discutir em que grau, em que medida, para qual é mais favorito, para qual é menos. Mas ele é o favorito e acho que isso é consenso, inclusive, com os seus adversários. Os adversários concordam que o Flamengo é favorito. Mas tem que usar o Campeonato Brasileiro, não só para chegar bem nas decisões, mas também para se colocar entre os quatro primeiros colocados. Porque vai que dá um desastre. O Flamengo tem que estar, pelo menos ali. E hoje não está. E dentro disso que o Jean fala, é claro que hoje tem todas essas variáveis. Suspensão, data FIFA, tudo. Cumprir tabela, não. Quantas pessoas, quantos times, quantos treinadores decidiram cumprir tabela, vou olhar, vou mirar. E quando foi a Vera ali para a onça beber água, não tinha o que apresentar. Antigamente no Mundial, né, né? A última coisa aqui é cumprir tabela. Aquela coisa de ficar esperando o jogo em dezembro. Eu preciso só acelerar? Preciso acelerar? Para completar, sem data FIFA, os três jogadores titulares estarão em campo. O Flamengo teria o time titular dele em campo com problemas no banco. Mas ele teria a Rascaeta, Everton Ribeiro e Pedro ao lado de Gabigol, com o Thiago Maia, João Gomes, time do Flamengo. Outro time. Não, time titular. A defesa titular, time titular do Flamengo. Vamos falar que a data FIFA acabou ontem, Calçades. A data FIFA acabou ontem. Ela tirou o jogador, né? Porque o jogador está lá. Depois, porque ele não quis. É. Seguinte, se o torcedor do Flamengo acha que isso é um dano, ele cobre o dirigente do Flamengo, que aceita esse tipo de coisa. O do Fluminense, o do Vasco, do Corinthians, São Paulo, do Grêmio. Todos calados aceitam esse tipo de coisa. Isso é um prejuízo para o Flamengo, para o torcedor, para a instituição. Isso precisa acabar. Só que os clubes são, não sei porquê, têm uma parceria com o mal feito. E ficam calados. O Flamengo, pela grandeza, pelo tamanho, quando ele se coloca contra a situação, ele poderia trazer muito mais gente com ele. E ele aceita. E quando reclama, é protocolar. Porque quando você realmente está chateado com isso, você age. Você não fica só da boca para fora. Só para ser justo de passar a desculpa... Muito rápido, por favor. Ainda assim, quando teve completo, também viu o Flamengo com pouca mobilização. Não é só pela falta de... Gols ou vamos com o técnico? Gols ou técnico? Só os gols? Então vamos lá. Então vamos com gols da rodada, começando com a vitória do Corinthians. Passou pelo Atlético Goianiense. A vitória por 2 a 1. Técnico... Então, pessoal, foi o debate na ESPN Brasil. Todos os créditos, os direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo. Foi o debate aí falando da vitória do Leão. 3 a 2 sobre o Flamengo. O Fortaleza fez uma grande partida. Saiu na frente. O Flamengo conseguiu a virada ainda no primeiro tempo. Mas o Fortaleza, jogando muito e com o apoio da torcida, conseguiu virar no segundo tempo. E somou mais três pontos aí na competição. Gostou do vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. RB Futebol. E ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações. E ative o sininho das notificações. Obrigado.